Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Bom gente, hoje é domingo, iniciando mais um vídeo para vocês e estamos indo passear para a terrinha onde eu me criei. Chegando lá eu mostro um pouco para vocês o que tiver de mais legal lá, tá bom? Então é isso, bora para o vídeo pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! E aí Tchau, tchau! E aí 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 de flor, só que elas estão começando a murchar. E esse pé é antigo, bem velho e firme e forte. Ele é centenário. Olha que está tudo florido agora, está tudo verdinho. Deixa eu mostrar pra vocês que linda que é essa garviroveira aqui. Acho que é garviroveira. Que lindinha que é a flor dela. É branquinha. Ai, é cheirosa. Gente, olha que bonitinho o filhotinho de grilo. Ai, é que bonitinho. Bom, estamos aqui, sentados no gramado. Vamos lá, estamos aqui, sentados no gramado. Só aproveitando, descansando um pouco, curtindo um pouco esse domingo maravilhoso. Olha que céu lindo. Está um solzinho tão bom. Não está calor, está gostoso. Estamos aqui de Buenas. Né, amor? Pessoal, olha que lindo esse juzinho aqui. Esse juzinho aqui foi onde eu brinquei bastante na minha infância. Pessoal, olha que linda essa Bromeli. Aqui tem bastante dessas aqui. E aqui tem dessa cor, mas ela tem várias cores, vários formatos diferentes, jeitos diferentes. É muito linda, né? Ela está bem grandona. Olha, aqui tem várias juntas, eu acho. Muito bonito. Pessoal, olha as gambiarra que a gente faz para gravar. Olha onde eu estou aqui. Subindo uma árvore. Para mostrar a Bromeli para vocês. Gente, vou tentar descer daqui agora. Como que eu passo? Ai! Prontinho. Deu tudo certo. Obrigada, meu anjo. Que lindo. Obrigada, meu anjo.